Esse vídeo é um oferecimento RedeTV Plus, assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente, hein? Acesse www.regettvplus.com.br Nós estamos indo apoiar a viatura 320 na ocorrência de agressão A viatura se desloca com brevidade Os policiais acompanham o resgate dos feridos Uma senhora aí que foi esfaqueada está inconsciente, conseguiu ir andando A outra está inconsciente e estamos descendo com ela já A vítima mais grave é socorrida com prioridade A viatura se deslocou até o local Quando chegou aqui, viu o indivíduo tentando sair às pressas Conseguiu, teve êxito aí em abordar o indivíduo O indivíduo estava cheio de sangue, estava com a roupa toda suja de sangue Aparentava ter problemas psiquiátricos Ao subir na residência, a viatura deteve o indivíduo Ao subir na residência, encontrou duas senhoras aqui esfaqueadas Bastante sangue, como o senhor está vendo aí Quantos anos você tem? Você está tomando seus remédios direitinho? Tomou seus remédios? Não tomou seus remédios hoje? Eu não escutei voz hoje Você lembra o que você fez agora? Eu lembro O que aconteceu? O que você fez agora? Eu atingi minha mãe e irmã com uma coisa de ponta com faca Com faca? É Você lembra como que era a faca? É a faca de cozinha sem serra Onde você colocou ela? Está em casa, na cozinha, onde ficam os talheres Onde ficam os talheres? É No escorredor? É Lá na pia Por que você fez isso com a sua mãe e com a sua irmã? Por que você esfaqueou elas? Me deu um pânico, eu fiquei escutando coisas Aí eu não conseguia parar e minha mãe não vinha conversar comigo Eu tentei conversar com ela Aí minha mãe me ignorou Eu queria... Eu ia pedir pra ela, pra ela me internar Que eu estava escutando mais vozes, que eu não estava legal Meu pai também não manda mensagem pra mim, não conversa comigo Me ignora Certo Por que você não fez uso dos seus remédios hoje? Por que você não tomou seus remédios hoje? Porque eu pensei que hoje é aniversário da minha mãe A gente ia comemorar, comer bolo E tomar alguma coisa Ah, hoje é aniversário da sua mãe? É Você esfaqueou ela? Não era pra ter sido assim Era pra gente ter comido bolo todo mundo junto Verdade Tá bom então Agora você vai ser conduzida aí pra delegacia? Eu nunca briguei com ninguém Nunca tive problema com ninguém Nunca fui preso na minha vida Perfeito Sabe? E isso que eu fiz, eu quando eu não acho errado Eu não tenho como voltar atrás Exatamente Infelizmente Agora é torcer pra elas ficarem bem, né? Eu tô torcendo sim Tá ótimo Vamos apresentar o conheço pro delegado lá E vamos ver o que ele decide fazer aí, tudo bem? Ok Boa noite, Lordelo Então, o Copom pagou uma ocorrência de agressão Alfa 5 via rede rádio A viatura se deslocou até o local Quando chegou no local Presenciou um indivíduo tentando se evadir Tentando fugir do local todo ensanguentado Ela efetuou a prisão do indivíduo Deteve o indivíduo ali momentaneamente Até entender o que tinha acontecido na ocorrência Chegou dentro da residência Encontrou duas mulheres feridas a faca, esfaqueadas Após isso aí solicitou o resgate com prioridade Elas foram socorridas até o hospital Ficaram lá internadas E o indivíduo após isso relatou que era esquizofrênico E em um momento de surto acabou esfaqueando a mãe e a irmã Detalhe que era aniversário da mãe dele, da genitora dele Ele foi conduzido à delegacia, ao delegado de plantão O delegado de plantão vai elaborar o boletim de ocorrência a respeito E aí